Vem cá, bebê! Sei que tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E tô no meio E mas o jogo virou Tô revertendo a situação E mas não escolher Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se... E tá feliz Você vai beber e não chorar Você vai beber e não chorar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou ir pro rolê, corta a bajar Você vai beber e não chorar Vai ligar Você vai beber e não chorar Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E mas não escolher Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou ir pro rolê, corta a bajar Você vai beber e não chorar Se vai beber e não chorar Você vai beber e não chorar Você vai beber e não chorar Para o Fábio Mário Oi, senhoras e senhores